Fala galera, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, mais uma semana e hoje eu vou fazer uma aula que vai ficar meio longa, a não ser que eu fale pouco, o que é difícil. Hoje eu vou te ensinar a fazer um milhão de acordes. Mentira, não é um milhão, óbvio, mas eu vou te ensinar a fazer uns 400 acordes em 10 minutos, se tudo der certo e se o relógio operar. Qualquer acorde, cara, qualquer acorde que você já viu na vida. Ah, isso aqui é um sol com sétima e nona, vou te ensinar. Ah, eu quero que faça um si bemol meio diminuto, vou te ensinar. Vai ser praticamente um dicionário de acordes, só que em vídeo, beleza? E o que é melhor? Tudo que eu ensinar aqui eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar em PDF. Uma coisa importante, não vai ter utilidade essa aula se você não souber as 12 notas da música. Isso é elementar, é melhor uma mula manca do que um cara que se racha músico e não sabe isso aqui. Dó, sostenido, ré, sostenido, mi, fá, sostenido, sol, sostenido, lá, sostenido, sim. Você tem que saber isso, beleza? Então vamos lá. Eu vou ensinar como fazer qualquer acorde maior, menor com nona, meio diminuto e blá blá blá. Eu vou sempre ensinar um modelo só e você vai avançando as casas para montar os outros. Vou exemplificar. Isso aqui é um sol com sétima maior. Beleza. Sempre a corda mais grossa que você estiver apertando vai definir que acorde é aquele. Por exemplo, isso aqui é um sol. Mi, fá, sustenido, sol, certo? Se isso aqui é um sol com sétima maior, sol sustenido com sétima maior, lá com sétima maior, lá sustenido com sétima maior, sim e por aí vai. Vai seguir sempre o mesmo desenho, só que você vai avançando ou recuando aos casos para criar acordes novos. Isso é extremamente importante você entender. Por exemplo, isso aqui é um sol menor com sétima. Meu indicador está no sol. Mi, fá, fá, sustenido, sol. Esse é o desenho de um acorde qual? Depende de onde vai estar o teu dedo. Menor com sétima menor. Sol menor com sétima, sol menor com sétima, sustenido menor com sétima, lá menor com sétima, dó menor com sétima, x, y menor com sétima... Isso aqui é o desenho de um acorde menor com sétima e é isso que eu vou ensinar nessa aula. Dois pontos importantes. Na maioria dos acordes que eu vou ensinar aqui, você só vai poder dedilhar as cordas que você está apertando. Em todos os casos? Não. Ah, em quais? Vai estudar no curso de teoria que está aparecendo aqui em cima, beleza? Aqui do lado, todos os acordes que eu estou ensinando e o tempo do vídeo de cada um deles. Você olha e vai no tempo direto para correr aqui e não ficar vendo minha cara tanto tempo. Então vamos começar. Primeiro desenho, um acorde maior. maior. Como é que eu faço, Duda? Esse é o desenho de um acorde maior. Qual? O sol, porque eu estou no sol. Sol sustenido maior, Lá maior, Lá sustenido maior, Si maior e por aí vai. Segundo, como se faz um acorde acorde maior com sétima maior. Assim. Isso é um acorde sol com sétima maior. Sol sustenido com sétima maior, Lá com sétima maior, Si com sétima maior. Acorde maior com sétima. Você vai fazer assim, ó. Lembra que agora é acorde maior com sétima menor. Então o desenho é esse, ó. Sol com sétima, Fá com sétima, Dó com sétima. Acorde maior com sétima e nona. Esse aqui eu vou ter que caminhar pelo braço do violão para dar o exemplo padrão que é sempre em Sol. Pego a corda Lá, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol e vou montar isso aqui. Lembra que a regra é onde eu estou apertando. Qual a corda mais grossa que eu estou apertando? É essa aqui. Então antes eu estava dando exemplo que eu estava apertando a corda 6. Agora eu tive que descer para 5. Então, ó. Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, sempre com sétima e nona. Esse é o desenho para acorde maior com sétima e nona, ok? Acorde maior com sétima e bemol 9. Se eu venho aqui de novo no Sol, é bem parecido. Sol com sétima e nona é assim. Quando é bemol 9 eu tenho que voltar o dedinho uma casa. Só que como eu não sou o Dó sim, não vou conseguir fazer isso. Eu remanejo tudo aqui, ó. Sol com sétima e bemol 9. Fá com sétima e bemol 9. Sol com sétima e décima primeira. Esse é um acorde bonito. Olha como que é o desenho dele. Meio complexo, né? Voltei para a corda 6. Olha o Sol aqui, ó. Sol maior com sétima e décima primeira. Lá, Si... E se você pegar um Sol com sétima e décima primeira aumentada? Você está aqui, não está? Esse aqui é com sétima e décima primeira. a décima primeira está aqui, ó. Se a décima primeira aumentada eu avanço uma casa. Sol com sétima e décima primeira aumentada. Lá com sétima e décima primeira aumentada. Acorde maior com sétima e décima terceira. Sol com com sétima e décima terceira. Quer ver uma moça que tem isso aqui, ó. Moça do corpo dourado do sol de panela. Sol. Lá, sete e treze. Dó, sete e treze. Com sétima e bemol 13. Ó, vamos lá. A gente estava aqui, não estava? Olha que boi. Tava aqui. Isso aqui é um Sol com sétima e décima terceira. Recua aqui, ó. Bemol 13. Tá? A décima terceira tapa aqui, ó. Tá? Que é o Mi. A gente vai simplesmente voltar aqui em Mi bemol. Sol com sétima e bemol 13. Si com sétima e bemol 13. Beleza? Acorde maior com nona. Ó, se eu fizer esse desenho aqui. Sol com nona. Lá com nona. Dó com nona. Existem outras formas de fazer? Existem, mas a ideia dessa aula é te dar um padrão para você decorar e consequentemente você multiplicar por todas as outras possíveis tonalidades. Isso é um Sol com nona? Sabendo o Sol com nona. É só ir avançando que vai dar certinho, ó. Desde que você toque as cordas que você está pressionando. Agora, se você fizer esse lá com nona, beleza. O princípio não é o mesmo. Se você avançar aqui, isso não é um Si com nona. Isso não vai ser um Dó com nona. Então, anota esses padrões que eu tô te passando, que são os que eu vou colocar no PDF lá. Beleza? Próxima. Acorde maior com décima terceira. Esse aqui é o modelo do Sol. Então, ó. Sol com treze. Sol sostenido. Lá, Si, Dó, Ré e por aí vai. Formato do acorde menor, ó. Pega as três lá embaixo e o Sol aqui em cima que define o acorde. Sol menor, Lá menor, menor, Si menor. Acorde menor com sétima maior. Então você vem aqui, ó. Sol menor com sétima maior, Lá menor com sétima maior e por aí vai. Acorde menor com sétima menor. Ó, pensa assim. Aqui era o acorde menor. aqui é menor com sétima menor. Você sobe os três, ó. Si, Dó, menor com sétima menor. Menor com sétima e nona, ó. Você lembra que o maior com sétima e nona era aqui? Aí a gente desceu pra corda cinco, hein? Ó, o Sol aqui, ó. Esse aqui era o Sol com sétima e nona. Sol menor com sétima e nona. E aí? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Como que é o Dó com sétima e nona? Pega aqui, ó. Ó o Dó aqui, ó. Lá, Lá sustenido, Si, Dó. E monta esse acorde. É um som bonito, hein? Ó. Menor com sétima e décima primeira. Esse também é bem interessante e é bastante usado. Ó. Lá com sétima e décima primeira. Sol sustenido com sétima. Nossa! Sol sustenido com sétima e décima primeira. Tá aqui. Só botando o Sol sustenido aqui, ó. Acorde menor com sétima e bemol treze. Você não tava aqui, ó. Esse aqui não é o Sol menor com sétima? Você vai avançar o dedinho uma. Só isso, tá bom? Então esse é o padrão de acorde menor com sétima e bemol treze. Lá com sétima e bemol treze. Dó com sétima e bemol treze. Formato do acorde menor com nona. Esse aqui é o Sol menor, lembra? Com nona eu puxo o dedinho lá duas casas pra frente. Sol menor com nona. Lá menor com nona. Fá sustenido menor com nona. Sétima e bemol treze. Olha essa sequência tenebrosa. Tem isso, hein? Próxima. Tá acabando. Menor com décima e bemol treze. Esse acorde a gente vai ter que achar o Sol, que é o padrão. Por que às vezes é um modo de corda? Porque fica mais fácil. Tem acorde que vai, por exemplo, se eu vier aqui, vai, ah beleza, é Sol menor com sétima e nona. Se eu fizer com o Sol aqui em cima eu tenho que fazer isso, sabe? Então às vezes é melhor você descer e achar mais fácil do que fazer do outro jeito. Então esse aqui, ó, eu vou achar o Sol na corda Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, aqui do Sol e vou fazer esse emaranhado aqui, ó. Acorde menor com décima terceira. Entendeu? Então Sol com treze, Lá com treze, Si com treze. Acorde Sus quatro. O que que é Sus quatro? Vai ver a nossa teoria lá. É isso aqui, ó. Sol tá aqui. Então Sol Sus quatro, Lá Sus quatro. Você pode fazer sabe o quê? Nesse Sus quatro? Você faz uma micro pestana aqui, ó. Com o teu indicador você pega essa, essa, Fá Sus quatro, Fá sustenido, Fá Sus quatro e por aí vai, tá bom? Formato do Power Chord. Muito usado em Rock, né? Eu acho a nota, Mi, Fá sustenido, Sol e monta aqui, ó. Também é escrito G5. Se for Lá 5, Sol. Sol sustenido, Lá. Mete aqui os dois. Si. Tá bom? Antepenúltima. Acorde aumentado. Acorde aumentado é interessante, hein galera? Então ó como a gente vai fazer aqui, ó. É o acorde da música do 007 no final, né? Sol aumentado, Fá aumentado, Fá sustenido aumentado e por aí vai. Acorde diminuto. Essa eu vou ter que vir aqui para a corda Ré. Ré, Ré, Fá sustenido, Sol. Vou montar isso aqui, ó. E último. Acorde meio diminuto. Eu vou usar o Sol aqui em cima, Sol. E vou montar isso, isso, isso e isso. Sol. Sol meio diminuto, Lá meio diminuto, Si, Ró. Ré, Mi, Fá e por aí vai. Sim, meio diminuto. We are the champions, my friend. Ó, você acaba de aprender 425 acordes. Vou pôr na tela todos os acordes que você sabe fazer a partir de agora. Lembrando, tá na dúvida? Baixa o PDF que tá aqui no link da descrição. Lá vai ter o desenhinho. Aí você vai simplesmente ir movendo de um lado para o outro até ficar no acorde que você deseja, certo? Dúvidas pode deixar aqui nos comentários. Se inscreva, curta, siga a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram. Se você puder ou quiser fazer alguma contribuição para o nosso canal, estão aparecendo aqui 3 contas e o link é do Vaquinha. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem aula aqui, beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço, que Deus abençoe. Ah, e deixa o seu like aí que vai dar um trabalho do cão para editar esse vídeo aqui, beleza? Valeu, galera. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.